E aí mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark, hoje vamos ver a história de Adelino Nascimento, como surgiu sua origem e caminho rumo ao sucesso e seu triste e inesperado fim, ora, let's go! Adelino Celino Araújo do Nascimento foi um cantor e compositor brasileiro do gênero brega, ele nasceu em 17 de setembro de 1956 em Marassumé, na região de Gurupi, Maranhão. Além do nome artístico, ele também é conhecido como o cantor apaixonado do povão. Sucesso na região Norte e Nordeste do Brasil, compôs canções como Adeus Ingrata, Toca o Telefone, Menina Faceira e Vou Voltar para São Luís, entre muitos outros sucessos. Iniciou a sua carreira em 1981, quando seu pai, que é agricultor em Turiasu, vendeu um terreno para pagar a gravação de uma fita. Enviou a gravação ao empresário de São Paulo, que aprovou o trabalho do cantor e o levou para gravar seu primeiro disco. Assim, em 1984, gravou seu primeiro disco. Fez sucesso na Bahia, em Maranhão e Pernambuco, com as músicas Menina Faceira e também Caminhoneiro. A partir daí, sua trajetória na música crescia a grandes passos. Foram vários discos e muito sucesso. Casou-se com Aurecelia Abril do Nascimento. E da união nasceram três filhas, Aurelinda, Adeliane e Adeliana Abril do Nascimento. Após uma longa trajetória e muito sucesso, ele seguia forte, mas o cantor sofria de complicações respiratórias. Após um show na cidade de Japaratuba, em Sergipe, Adelino sentiu-se mal, com problemas respiratórios, mas não quis receber atendimento médico. O cantor passou mal novamente dias seguintes, quando foi internado no Hospital de Urgência de Sergipe. Mas não resistiu e veio a falecer de complicações pulmonares. Com mais de 30 discos gravados, Adelino Nascimento estava entre os mais populares da música romântica regional. E para sempre estará no coração daqueles que o conheceram, seja como pessoa ou através de sua música. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado da história e curiosidade de hoje, e de ter esse conhecimento adquirido. Para mais vídeos inscreva-se, e deixe a sua curtida para o YouTube te recomendar os vídeos. Agradeço a companhia, a atenção, e nos vemos na próxima. Adiós. 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 Adiós.